Oi turma, vocês estão careca de saber que eu começo de um jeito e termino do outro, né? Esse não foi diferente. Mas não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, gente, tocar o sininho, ó. Pra que vai as notificações pra vocês saberem tudo que eu posto, tá? Me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? E deixar aqui muito like e comentário, gente. Preciso alavancar meus vídeos, se vocês não me ajudar, quem é que vai me ajudar? Então, clica aqui no like, compartilha, tá? Pra as outras pessoas também conhecerem o meu trabalho. Tô aguardando a sua colaboração. Agora nós vamos fazer. Comecei com o tapete e terminei com o pano borboletário. Quer saber como é que é? Quer? Então vem dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. Aquele é Cláudio Galácio apresentando pra mais um Passa Passa. Olá turma. Turma, vocês já sabem, né? Querem meus produtos, querem meus moldes. É só acessar aqui embaixo que tem meu Instagram, meu Face, meu grupo no WhatsApp, tá? É só rolar a barra aí que vocês vão ter todas as informações, tá bom? Olha só. Eu vou fazer um tapete hoje. Eu vi uma foto, achei super interessante. É tipo um tapete de pedras. É. Tapete de pedra é ótimo, né? Pois bem. Eu vou querer colocar isso aqui dentro. Eu tô com esse tecido aqui, esse tecido aqui não é tricoline, gente. É brim, tá? Um brim branco. Ele tem 45 por 68, tá? Vou colocar aqui agora uma manta, porque eu preciso, né? Deixar isso fofinho, porque eu quero que as pedras pulem, né? Então, eu vou trabalhar com tecido tricoline em cima, rajado, tá? Vou reaproveitar, tá vendo? Vou reaproveitar vários tecidos que eu tenho aqui com papel termocolante, né? Que já tá adesivado, eu já aproveitei aqui pra algumas coisas. São vários pedaços de papéis, tá vendo? Ó. Então, eu vou colocar aqui a manta. Gente, colocar a manta. Pode ser R1, pode ser R2? Pode. Tá? Apesar de que o lado do avesso eu não vou usar a manta do lado do avesso. Então, de preferência, a manta R1, porque só tem cola de um lado. Então, você vai pegar a manta, vai cortar um pouco maior do que o seu trabalho, tá? Porque depois que a gente passa ferro, né, o tecido, querendo ou não, ele estica um pouco. Então, você corta sempre um pouco maior. E vamos adesivar a manta aqui. Gente, isso aqui é um brim, tanto faz o lado direito, o lado esquerdo. Aqui não tem cor. Eu tô fazendo um fundo branco. Vocês podem fazer um fundo de outra cor, tá? Mas é o brim que eu tenho aqui, eu só tenho na cor branca. Então, o meu fundo do meu tapete de pedras vai ser branco. Gente, como é que eu vou fazer? Eu ainda não sei. Tá aqui a ideia da minha cachola. Se vai dar certo, vocês sabem também que eu não sei. Só sei quando termina. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, então, coloquei a manta aqui. Só que o que acontece, gente? O brim, ele é muito grosso. E essa cola aqui é uma cola muito fraquinha, tá? Então, eu coloquei alfinete, tá? Eu coloquei a manta, mas coloquei alfinete em volta. Cortei, tá vendo? Vários rajados de tecido que eu tinha aqui, né? E estou montando, né? Eu não posso, gente, simplesmente colar isso tudo aqui, porque conforme eu vou passando na máquina, o que que acontece? Um vai soltando. Então, eu só tô fazendo essa montagem pra eu ver como é que vai ser. Porque depois eu vou tirar tudo, vou vir aqui, ó. Coloquei papel termocolante. O papel termocolante, ele é poroso de um lado e liso do outro. Você vai pegar o tecido, tá? E vai colocar, ó, o lado do avesso no lado poroso e colocar o ferro. Menos tempo do que você deixar a manta, senão você vai enrugar o papel todo, tá bom? Quem não souber fazer isso, eu tenho um vídeo mostrando, vou deixar aqui em cima nos cards ou ir na tela final. É só vocês clicarem e acessarem, tá bom? Como é que eu coloco o papel termocolante. Mas não tem problema nenhum, é você pegar o pedaço de tecido, colocar aqui e bater o ferro em cima, tá? Então, esses todos aqui já estão com papel termocolante, ó. Aí eu venho com alguma coisa pontuda. E vou passar, ó, aqui pra fazer um rasgo só no papel de cima. E ficar a parte colada, ó. Tá? Aí tiro, ó. E vou adesivar aonde eu quero. Por exemplo, aqui, ó. Vou tirar esse alfinete daqui, ó. Vou colocar ele aqui. Tá? Em volta dele, gente, eu preciso fazer um acabamento. Porque não pode ficar assim, senão vai desfiar. Então, eu vou passar aqui em volta um ponto de caseado. Vocês podem passar um ponto de zigue-zague. Vocês podem fazer a mão, tá? Pega aqui, ó. E faz um ponto caseado aqui, a mão. Com uma linha mais grossa até que vai sobressair, tá? Gente, como eu tô trabalhando com várias cores, eu não vou ficar trocando azul, verde, marrom. Não vou ficar trocando linha, tá? Então, eu vou colocar uma linha só pra tudo. Ou eu coloco bege, ou eu coloco cinza. Porque ele fica como neutro, tá? Não vai aparecer tanto. Tá bom? Eu vou fazer essa montagem aqui primeiro, ó. Depois eu vou tirar tudo isso de cima. Vou pra máquina. E vou passando cada fileira que eu vou fazendo aqui, ó. Vendo? Aí, vou tirar tudo isso aqui e vou fazer essa fileira. Aí, vou vir fazendo as fileiras, tá? Uma por uma. Porque eu não posso colar tudo de uma vez, gente. Senão, não vai dar certo. Tá bom? Ó. Tiro. Aqui, ó. E coloco. Provavelmente, gente, eu vou precisar de muito mais que isso aqui. Porque o espaço tá grande. Eu não posso deixar um espaço muito grande. Eu tenho que deixar um espaço, ó, menor. Tá? Pra aparecer pouco o fundo branco. O fundo branco vai aparecer, mas vai aparecer pouco. Tá bom? Tá bom? Vocês podem fazer com tecidos florais. Vocês podem fazer com tecido de poar. Tá? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. E, gente, olha só. Sempre que eu faço um desenho, eu posto esse desenho no meu Face e no meu Instagram. Tá? Mas eu posto ele em foto. Por quê? Porque ele ainda não foi pra mão do profissional, tá? Pra fazer o desenho conforme eu vendo pra vocês. Tá? Então, vocês vão pegar essa foto e vão transformar ela em PDF, levar na gráfica e imprimir. Ou na Xerox e imprimir. Tá? Ele não é perfeito. Por quê? Porque eu não sou desenhista, gente. Eu faço desenho, mas eu não sou desenhista não, tá? Mas tudo que eu faço fica bom. Só depois que vai pra mão do profissional que ele fica perfeito. Aí, são os cadernos que eu vendo pra vocês. Tá certo? Então, se vocês me acompanharem nas redes sociais, vocês vão ter de graça esses moldes em foto. Pra transformar em PDF e vocês poderem imprimir. Aqui embaixo também tem os links pra vocês se inscreverem nos meus canais, tá? Ó, não pode acontecer isso aqui, gente. Ou você bota um pouquinho de cola aqui, ou você vai pro ferro e bate de novo. Tá? Então, ó. Tô fazendo essa parte aqui. Vou tirar tudo isso aqui. Ó. Pra poder passar essa parte aqui na máquina. E vou fazendo assim, ó, sucessivamente até terminar lá embaixo. Se eu achar que aqui precisa de um, gente, eu mudo a posição desse aqui, ó. Ó. E coloco mais um aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? É que eles não podem ficar muito afastados. Nem também muito próximos. Ó. Não esquece que aqui, gente, nós temos que deixar aqui, ó. Porque nós vamos acertar isso depois. Tá? E vamos fazer o acabamento. Então, tem que sobrar um espaço aqui, ó. Tá bom? Tem que deixar um espaço tanto na lateral quanto aqui em cima. Bem, então, aqui, ó. Já fiz essa parte. Agora eu vou vir com as outras. Outra fileira aqui, ó. E vou montar aqui, ó. Outra fileira conforme eu achar melhor, tá? Ó. Eu monto do jeito que eu achar que tem que ser. Aí vai dar a ideia de vocês, da cabeça de vocês, tá bom? Então, vou montar aqui, ó. Mais uma fileira. Tá? E vou passar. E vou fazer assim sucessivamente, gente. Vou fazendo uma fileira e faço. Faz uma fileira e faço. Tá vendo? Como é que o tecido fica todo amarrotado. Por isso que a gente tem que prender ele. Tá bom? Então, vou montar agora essa fileira aqui. Fazer e já mostro pra vocês. Deixando, ó. Borda aqui. Borda aqui. E borda aqui. Tá? E quando terminar também, deixa a borda lá em cima. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto, tá? Gente, faz comentário aí, gente, pra me ajudar, tá? Quanto mais comentários você tiver, mais o YouTube, ele indica meu vídeo. Então, dá um like, faz um comentário, tá bom? Tô aguardando, hein? Bem, turma. Preguei todos, tá vendo? E resolvi fazer um panô. Não vou fazer tapete, vou fazer um panô. Que vai ser um borboletário. Gostei da ideia. Eu tenho esses botões, ó. De madeira. Formato de borboleta. Tá? Vou colocar aqui um monte de... Vou prender a mão. Tá? Tem essas folhinhas aqui também, ó. Aí vou fazer aqui, ó, uns raminhos, conforme eu fiz esse aqui, ó. De flor... De folhas. Tá? Fazer mais um aqui. E vou prender tudo isso. Aqui eu vou botar com cola quente. Ou cola de silicone. Tanto faz, tá? A pérola é meia pérola. Tá? Normalmente eu tenho, ó, muita coisa, ó. Aqui, ó. Tenho bastante. Posso botar colorida, posso botar branca. Né? Esse... Aqui também tem essas estrelinhas aqui, ó. Se eu quiser colocar também essas estrelinhas de madeira, ó. Só que esses botões aqui, que são botões, tá? De madeira. Eu vou pregar tudo à mão. Tá? Não tem como pregar a máquina isso aqui, não. Então, eu vou pregar tudo à mão. Vou compor aqui esse monte de borboleta. E vou chamar esse pano de borboletário. Gostaram? Então, é isso aí. Depois que eu prender tudo, aí nós vamos finalizar com o forro e com a borda aqui. Só não sei ainda como é que eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? E me seguir nas minhas redes sociais, hein? Tá bom? Tô aguardando vocês lá. Bem, então, eu aprendi, ó. As borboletas com linha, tá? É uma linha grossa, mais existente. Não solta, não é linha comum, não. Tá bom? Eu esqueci o nome dela. Assim que eu souber, eu falo pra vocês. Agora eu vou botar esses raminhos aqui, ó, de folhagem perto da borboleta. Aqui, ó. Tá vendo? Pra dar um tchan. Não sei quantos eu vou colocar, não. Eu vou colocar alguns. Pelo menos uns quatro. Vou fazer com a cola de silicone fria. Tá? Quem quiser pode fazer com a cola de silicone quente. Com a cola quente. Eu vou fazer com a fria. Tá bom? Já preguei aqui, ó. Tá tudo coladinho, direitinho. Se eu quiser depois colocar mais borboleta, eu posso colocar. Tá? Peguei aqui, ó. Brinco cru. Não é cru não, tá, gente? Brinco cru. Coloquei aqui em cima. Como essa manta aqui é R1, ela não tem cola do lado de cá. Então, eu vou ter que usar a cola temporária. Tá? Pra fixar aqui. Por quê? Porque eu vou fazer uma barra aqui. Com esse tecido aqui, ó. Pra ficar uma moldura. Tá certo? Então, eu vou colar essa parte aqui aqui com a cola temporária. Você coloca, ó. Mantendo uma certa distância. Tá? E você vai, ó. Colocar do meio. Apertar do meio pras pontas, tá? Como o nome já diz, gente. Isso aqui é uma cola temporária. É só pra ajudar a gente a costurar. Ó. Fez assim, ó. Você vem aqui do meio pra ponta. Ó. E vai esticando. Então, você corta sempre um pouco maior do que o trabalho que você tá. Tá certo? Tá certo? Ó. Colou. Um. Você vai acertar aqui agora, de acordo com o tecido que tá aqui, ó. Você vai acertar. De acordo com o tecido. Por quê? Porque você já acertou aqui. Caso você ainda não tenha acertado, você acerta agora. Tá? Ó. Por isso que a gente coloca a cola. Pra ajudar a gente a fazer esse tipo de trabalho. Ó. Cortamos maior por causa disso também. Ó. Tá vendo? Gente, quem não sabe usar a régua e o cortador, tem um vídeo meu ensinando a fazer isso, tá? Ó. Se querendo, pode botar um tecido escuro no fundo. Porque eu não quis gastar mais dinheiro colocando outro tecido, tá? Então, ó. Tá vendo? Certinho, bonitinho. Agora, gente, eu vou cortar as faixas aqui, ó. Tá? De 5 centímetros. Eu não quero uma borda nem muito grande, nem uma borda muito pequena. Então, eu vou cortar aqui, faixas pra esses dois lados e esses dois lados. E vou fazer a borda. Bem, então, eu vou fazer uns ganchinhos, tá? Esse papel aqui que eu cortei, ele tem 5. Daqui aqui, 7,5. Daqui aqui, 5. E o total de 11,5. Tá? Que eu vou fazer tipo umas garrinhas pra poder entrar ali dentro, uma madeira pra poder pendurar na parede. Tá bom? Já desenhei aqui, ó. Virei aqui, desenhei 3. Porque ele vai ficar assim, em pé. Você pode botar aí deitado, mas no meu caso aqui eu vou botar em pé. Então, eu vou usar 3 garras. Vou pegar a máquina agora, vou passar aqui em cima dessa linha. Deixando a parte de baixo aberta pra gente poder desvirar. Vou fazer isso dos 3 e depois recortar. Pronto, gente. Passei. Botei aqui na mesa. O que eu vou fazer agora? Eu vou acertar todos eles, ó. Botei os biquinhos aqui em cima e vou colocar todos eles do mesmo tamanho. Ó. Aqui. E vou passar a régua. Ó. Aí todos eles vão ficar do mesmo tamanho. Certo? Quem não tiver, junta aqui os 3 aqui, ó. Tá? Junta aqui os 3 certinhos aqui e corta aqui embaixo. Avêncio, né? Com o direito pra baixo. Vou passar aqui um... Um pezinho de máquina aqui, ó. Tá? Deixando sobrar um pedacinho pra lá e um pedacinho pra cá. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui e vou fazer do outro lado. Tá bom? Bem, turma. O lado que você quer que fique pra cima, tá? Nós vamos colocar agora as faixas. Ó. Vamos medir aqui o meio. Tem 44. Metade de 44 é 22. Ó. 22. Daqui pra cá eu vou marcar 5. E daqui pra cá eu vou marcar 5. Um dos meiozinho que eu cortei a beirada. Vou prender aqui, ó. Com alfinete. E as outras duas, gente, com essa marca aqui, ó. Eu emparelho aqui e prendo aqui também. Ó. E a mesma coisa do lado de cá, ó. Sempre pelo lado de dentro. Bota aqui não, gente. Bota aqui, ó. Tá bom? Ó. Já fiz as duas bordas aqui, né, gente? Então, se eu quiser, eu já coloco aqui o meu viés. Que vai ser, ó. Igual o que eu fiz aqui, ó. Sendo que tenho que deixar uma parte pra dentro, ó. Vou dobrar aqui. Vou colocar aqui e passar aqui um pezinho de máquina. Ó. Quando chegar aqui no final, eu vou fazer a mesma coisa. Dobrar e passar a máquina. Tá? Se você quiser prender antes essas três partes, você prende. Se não, você passa tudo numa costura só. Aí é a mesma coisa que você vai fazer. Que você fez aqui, ó. Você vai passar o ferro aqui, bater a costura. Depois virar de novo. E virar pra prender. Igual que a gente prendeu aqui. Vou fazer isso desse lado e do lado de lá. E o nosso trabalho vai estar quase finalizado. Bem, turma. Costurei. Tá? Agora eu vou fazer a presilha, olha. Botãozinho de tic-tac. Quem não tiver, pode colocar velcro. É? Você vai furar de um lado, furar do outro. E fixar aqui, ó. Tá? E nosso trabalho vai estar terminado. Tá bem? Gente, esse botãozinho de tic-tac que eu tô usando aqui é o de 10, tá? Pode usar o de 12 também. Fica legal. Tá bom? E quem não tiver botãozinho de tic-tac também pode costurar. Simplesmente costura e bota mais uma borboletinha aqui. No borboletário. Tá certo? Então, só prender aqui. E já mostro pra vocês na madeirinha. Gente, essa madeirinha aqui, vocês podem ser um... Pode ser o cabo da sua vassoura que você não usa mais, tá? Pode pegar uma madeira, né? De uma árvore, um galho de árvore e colocar, tá? Você pode fazer um monte de jeito. Ou deixar ele na madeira mesmo. Dá uma lixadinha nele, passa um verniz. Aí é como vocês quiserem colocar essa forma de prender aqui. Tá bom? Então é isso aí. Vou terminar e já mostro pra vocês. E aí, turma, gostaram? Então dá like aqui embaixo. Diz que gostou. Diz que não gostou. Também pode. Tá certo? Sua opinião pra mim é muito importante. Quem tá encontrado comigo, é só acessar aqui embaixo e rolar a página que vocês vão ter os meus contatos. Tá bom? Então é isso, gente. Comecei de um jeito e terminei do outro. Pra variar, né? É sempre assim comigo. Começo com uma ideia e termino com outra. Mas ficou lindo, não ficou? Então agora eu vou apresentar... Outro? Agora eu vou apresentar pra vocês como é que ficou depois da borda e depois das alças colocadas. O meu borbometário. É isso aí. Olha só como é que ficou. O que vocês acharam? Ó, o acabamento. Olha as minhas alcinhas. Mas aqui é só você enfiar aqui, ó, uma madeira, tá? Pra vocês poderem fixar na parede e ficar admirando a arte de vocês. Olha que lindo. A parte de trás, ó. Tá? É isso aí, gente. Tá vendo? Só com criatividade você vai inventando. Começou de um jeito e não gostou? Termina de outro que tá tudo certo. Tá bom? Então tô esperando vocês aqui, ó. Dando like, ó. Tocando o sininho pra ativar as notificações. Antes de vocês ficarem sabendo tudo, tudo que eu posto. Me segue lá nas redes sociais que eu tô te aguardando, hein? Tá ok? Então, ó. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Principalmente o seu aí, tá? Fui! Faz bola!